Super difícil, pela grande estreia que fez o Novo Horizontino, eu citei o investimento não na questão de finanças, mas na questão de qualidade, eles conseguiram formatar um belo elenco, eu achava que seria naquela rampa que eu falei do início do campeonato, estava o Palmeiras e o Novo Horizontino estava também nessa rampa, como vai estar a Ponte Preta também agora, mas a gente conseguiu fazer os gols, conseguimos controlar, mudamos uma postura tática porque perdemos dois jogadores, que é também extremamente normal, os jogadores se doaram muito no jogo do Palmeiras, a gente recuperou bem, só que agora eu sempre falo para eles isso, é melhor você ter qualquer tipo de reação ou de você perder qualquer atleta no jogo e ganhar o jogo, do que você não perder ninguém e não ter três pontos. Hoje, mais importante do que jogar bem ou jogar melhor, seria fazer o resultado e a gente fez com muita, entendo eu, sabedoria e o mais importante, com o espírito do Botafogo. O presidente, quando me contratou, ele pediu isso, que eu resgatasse também esse espírito guerreiro, que é marca registrada do clube e eu também, é uma marca minha, quem me conhece ao longo da minha carreira, eu só acredito, eu só não deixo de acreditar depois do apito final. E hoje foi uma vitória com essa cara aí de muita dedicação, de doação, de entrega dos atletas da comissão técnica ao Botafogo. Então, eu parabenizei a todos, não só eles, mas também, nesse momento a gente é líder, nesse exato momento a gente é líder do grupo. No fechamento da rodada, eu não sei, mas também o que me interessa é no fechamento, lá quando terminar a primeira fase, que a gente esteja colocado numa condição que o Botafogo merece. Então, eu estou muito feliz e agradecido aos jogadores pela grande dedicação, entrega e ganhamos de um grande adversário. Moacir, eu queria que você falasse da saída do Marcão, do atacante, que mudou um pouco ali a estrutura tática da sua equipe. O Botafogo começou a sofrer um pouco ali com o Novo Horizontino. Até que ponto a saída do Marcão influenciou ali no crescimento do Novo Horizontino naquele momento da partida? Olha, ele é o nosso centroavante, ele é o jogador que veio para puxar o trenó, como a gente fala, e ele vem fazendo isso. Ele se doa muito também lá contra o Palmeiras, ele jogou o tempo todo. A gente nem projetava isso, mas ele conseguiu. E hoje realmente muda um pouco, mas a gente treinou muito, tá? E a gente usou no Nomes Todos contra o Uberaba, salvo engano, um 4-2-4. Muito interessante também, com o Serginho fazendo um falso 9. Depois a gente teve problema com a beirada do lateral esquerdo deles. Eu troquei no intervalo, botei o Serginho para fazer a beirada e trouxe o France para dentro. Foi onde justamente ele conseguiu fazer o gol. Então, é um atleta que, como o Samuel veio identificado contra o Sida, com o clube, e me prometeu que daria a vida, deu a vida. Fez um gol muito importante, mas agora a gente já está pensando na Ponte Preta, né? Acabou o Novo Horizontino. A gente tem esse problema aí para dissipar aí no intervalo desses dois jogos. Saber como que vai estar amanhã, recuperar bem os atletas, né? Já vamos fazer um jogo de treino também amanhã aí, provavelmente com o B do Sertãozinho, aqueles que não jogaram hoje. Trabalhar, trabalhar bastante, porque a batalha é árdua, mas o pessoal está de parabéns aí. Foi uma grande vitória. Bom, assim, não questionando e mais esclarecendo, a troca do Marcão pelo Serginho, por que não o Isaac Prado, que seria uma troca natural, 9 por 9? E a demora, talvez, para substituir também o France no segundo tempo, foi em função de outros atletas também estarem sentindo e você aguardou um pouco mais. É, essa é a experiência que a gente tem no futebol. Se você age pela emoção ou por ouvir qualquer pedido, solicitação, né? Você acaba fazendo uma coisa que pode prejudicar o clube, né? As alterações que a gente faz são pautadas em todos os jogos treinos que a gente fez, na produtividade de todos os atletas durante a semana, né? Tudo isso é importante. Eu, realmente, eu me sinto muito à vontade para fazer as trocas de uma forma muito justa. Hoje, a justiça era essa e é tanto que o futebol não existe muita justiça, né? Mas o resultado se fez presente dentro dessa justiça. A gente fez o que tinha que fazer e o que, dentro de um conceito da comissão técnica, era o correto e foi o correto. Agora, é óbvio que o torcedor, a imprensa, o dirigente, o parente, vai ter sempre um questionamento e é normal. A gente tem que saber lidar bem com isso, mas independente de qualquer coisa, o Botafogo está de parabéns aí pelos três pontos e o Serginho entrou e, principalmente no segundo tempo, foi um jogador extremamente importante para a gente. Monsir, gostaria que você falasse sobre esse próximo jogo contra a Ponte Preta. O que você espera? Uma equipe de Série A, uma equipe que tem todo um potencial, né? Muito maior do que o Novo Rosantino, muito maior do que o Botafogo, mas a gente vai encarar, vai jogar em casa, dentro dos nossos domínios, né? É importante agora a gente recuperar bem os nossos atletas, porque vai ser uma parada muito dura. É a rampa, né? Eu falei, o nosso início, com certeza, foi o pior do Brasil. A gente pegou o campeão brasileiro. Agora pegamos um time que investiu e que se formatou de forma exemplar. Maravilhosa. Agora vamos pegar um time de Série A, né? Que tem o artilheiro do Brasileirão, que foi meu atleta, que eu sei do tamanho da dificuldade que a gente vai ter, não só ele, como com os demais. Então é encarar, é respeitar, mas jamais temer, né? E buscar em casa. A gente traçou uma meta, né? Era de 4 a 9, a gente já conseguiu 3. Quem sabe a gente consegue o 6, né? Seria fantástico dentro de uma projeção de Paulistão, que é o campeonato mais difícil do Brasil. O Moacir, ano passado, o Botafogo e o Novo Horizontino também se enfrentaram pela segunda rodada do Campeonato Paulista, lá em Novo Horizonte. O Botafogo sofreu gol no último minuto de jogo. O Vitinho, foi ali que ele se contundiu também, ficou quase um ano parado. Como foi também colocar o Vitinho justamente nesse jogo contra o Novo Horizontino, o drama desse jogo já parecendo uma decisão logo na segunda rodada? É o Campeonato Paulista de Série A1, né? Esse ano, menos clubes, menos clubes, mais qualidades, né? Eles, para você ter uma ideia, tem no plantel deles jogadores que nós também desejávamos e nós temos jogadores no nosso plantel que eles desejavam. Agora o Vitinho é um meio de qualidade, né? Entrou numa fogueira danada que o jogo estava, eu falei para ele que o jogo estava a 55 graus lá ali dentro. Então ele, mas ele é experiente, eu fico feliz dele estar reestreando aí no Campeonato Paulista após uma lesão gravíssima, mas de estar recuperado e de saber que a gente pode contar também com ele. E a gente teve, obviamente, que tomar uma decisão entre o Rafael e o Francis. O Francis foi até no limite dele e assim que tem que ser, todos aqui, vai ter que ir até o seu limite para que a gente possa representar bem o Botafogo nesse campeonato difícil. Bom dia, senhor. Boa noite, parabéns pelo resultado. Queria que você falasse dessa primeira impressão sua com a torcida do Botafogo. Você já esteve aqui do lado visitante agora, a primeira vez, né? Nessa estreia em Ribeirão Preto, a favor ali. A gente sabe que tem alguns torcedores que querem dar um palpite, alguma escalação, enfim. Queria saber como é que foi essa impressão com a torcida do Botafogo e se você, na primeira impressão com o vestiário, como é que você se sentiu, principalmente com os três jogadores que saíram machucados, mais o Rafael Basto, o Franço, o Alberto e o outro, não vou me recordar agora, o Marcão e o Gualberto. Você acha que vai dar tempo de recuperar até quarta? Eu não sei. Sinceramente, é uma coisa para a gente preocupar a partir de agora, né? A direção contra o departamento médico que já está vendo essa questão aí de fazer algum exame de imagem para saber, para ver. Mas a gente não tem que fazer nenhum tipo de problema, de polêmica. A gente tem um grupo bom, né? Eu amanhã, eu vou, na próxima rodada, eu vou escrever o Caio Juan, que é um jogador que eu conto com ele também, para o Paulo Estão. Nós vamos fazer agora, paulatinamente, essas inscrições. Pode ser que haja até contratação, pode ser. Eu tenho recebido inúmeros telefonemas de treinadores, empresários, amigos, jogadores que teve qualquer tipo de problema no campeonato mineiro, gaúcho, potiguar e oferecendo jogadores para a gente. Então, a gente tem que ter calma, tranquilidade para fazer essa situação final. Mas amanhã é mais uma chance que vai ter o outro grupo, né? A gente vai fazer um jogo treino. A gente está fazendo todo o pós-jogo um jogo treino. Fizemos em São Carlos. Amanhã a gente vai fazer, provavelmente, contra o Sertãozinho, lá do Julho, lá, para ver o que a gente faz. Mas eu estou muito tranquilo e muito feliz com a postura do torcedor. Eu, particularmente, eu não tenho um fone de ouvido, não, e nem um tapa, mas eu não ouço, né? Eu já tenho 13 anos de carreira, né? Eu trabalhei lá no Náutica, a torcida ficava atrás do banco. Para mim, é como se fosse um, como diz o falecido e saudoso Mário Sérgio, né? Era uma sinfonia, uma fila harmônica. Você está concentrado no jogo. O que as pessoas falam ali, você faz parte da sintonia. Às vezes, distor um pouquinho daquilo que você está vendo, mas aceita. Normal. E está de parabéns da torcida, porque ela deu uma resposta positiva com a atuação do time contra o Palmeiras. E sabe que o campeonato é duro. Para mim, teve uma postura muito legal. Não vaiou o time em momento nenhum. Nem quando tomou o gol, não ficou impaciente, porque sabe da complexidade da competição e sabe da necessidade do Botafogo figurar esse ano melhor do que os dois últimos anos na tabela de classificação. Bom, é um campeonato de 12 jogos, 6 jogos apenas em casa. A pressão pela vitória, ela é natural, porque você já tem ponte preta na sequência. Teve Palmeiras no jogo anterior e esse no Horizontino no meio. Teoricamente, a exigência pela vitória também trabalhou um pouco no lado psicológico dos atletas. Você acha que essa vitória também vai deixar jogadores mais leves, jogadores um pouco mais tranquilos e sabedores que têm condições de continuar vencendo em casa? Eu não acho. Eu acho que a equipe teve um psicológico bom, como teve um ótimo. Vamos colocar assim, a gente contra o Palmeiras teve um ótimo. Hoje tivemos um psicológico muito bom, porque sabíamos que do outro lado tinha uma equipe com a qualificação tremenda, entendeu? E que soube jogar, que foi audaciosa e chegou aqui. Assim como vai vir a Ponte Preta aqui, audaciosa também. Mas a gente está muito confiante. Eu fiquei muito feliz com a entrega, como eu te falei, dos atletas. Isso que era importante. Acho que o torcedor que saiu daqui hoje, aquele torcedor que ficou muito feliz com o futebol, talvez até mais vistoso do quanto o Palmeiras, porque teve mais espaço. Hoje ficou muito satisfeito, deve ter saído aí feliz com o resultado, com a posição na tabela e com a entrega de seus atletas, que todos eles vão no seu limite. Se tiver que perder outro jogo, mais um, dois aí, porque foi no limite, que aconteça e que a gente consiga ir angariando forças e uma situação também de personalidade. O Botafogo saber, a Ponte Preta sabe que vai vir aqui em Ribeirão e vai enfrentar um adversário muito duro e muito difícil. Como a gente sabe também, que é um adversário de Série A e que vai requerer da gente todos os cuidados possíveis, mas também a ousadia necessária. Mas eu gostaria, hoje é como eu te falei, é de parabenizar os atletas, parabenizar os torcedores, agradecer o apoio, a presença de todos lá aí no estádio e que se faça mais presente contra a Ponte e que tenha a mesma paciência para nos ajudar, porque a rampa continua íngreme, mas nós vamos continuar aí determinados na batalha pelo Botafogo. Moacir, o técnico júnior da equipe do Novo Horizontino, perguntado sobre a derrota para o Botafogo, disse que não é nenhum demérito perder aqui em Ribeirão Preto. Inclusive, ele disse que não acredita que alguém vencerá o Botafogo dentro de casa. Como é também receber essa notícia do técnico adversário? Olha, foi a gentileza dele, ele é um cara, eu conheço o júnior desde 2014, 2015, a gente joga a Série B, ele pelo Luverdense, eu pelo América, pelo Náutico. Então, o júnior, que é um treinador promissor, está debutando muito bem aqui em São Paulo e eu acho que ele foi gentil. Infelizmente, eu não pude cumprimentá-lo ao final do jogo, porque eu quis descer rápido para me organizar as coisas lá no vestiário, para recepcionar os atletas, mas eu acho que ele sabe que é legal o Botafogo sair de um jogo contra o Palmeiras e ser guerreiro, porque poderia se acomodar por uma boa apresentação contra o Palmeiras e ter seu resultado complicado. Então, a gente bateu muito nessa tecla de não se acomodar em uma boa apresentação contra o campeão brasileiro, porque esse era o nosso campeonato de verdade e nós tínhamos que fazer o dever de casa e fizemos com muita determinação.